Como é que o Tiro está indo? Pode ser em si, desculpa, em cima e lá. Vai, Lino? 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Vai embora, vai embora. Vai não, vai acabar, vai fechar o anel. Vai não, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Vai não, vai acabar, vai acabar, vai acabar.